Estamos no segundo circuito do frio, aqui em Feira Nova. Estamos com o prefeito Adjailson. Boa noite, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse desse evento, desse segundo evento que está sendo realizado aqui em Feira Nova, município de Salgado de São Félio. Então, pessoal, muito boa noite. É uma satisfação imensa poder estar participando com vocês aqui desse evento. É uma emenda aí da ex-vereadora Dona Socorro, que realizou-se por um ano. E aí, a pedido de alguns vereadores, nós retomamos aí o segundo circuito do frio, tendo em vista esse clima que propicia isso. Nós que estamos aqui a mais de 700 metros de altitude em relação ao nível do mar, com relação a Salgado de São Félix. E aí é muito interessante trazer para o pessoal dessa região, o grande brejo, como é conhecido, esse atrativo, né? Então a gente ficou muito feliz, as pousadas aqui de Piralá, tudo cheia, sem vagas, o pessoal já se hospedando em Macaparana, que nós temos essa peculiaridade de fazer fronteira os municípios pernambucanos com os municípios paraibanos. E foi um pedido, uma solicitação da juventude em massa, aqui do grande brejo, que eu atendi. Estamos hoje, 29 de julho, realizando o segundo circuito do frio, com a banda Balada de Patrão, uma banda que faz uma parceria imensa aqui conosco, e também com a banda Forró Bacana. E tenho certeza que será um sucesso como foi o primeiro, e que a cada ano a pretensão é aumentar ainda mais o nosso evento. Prefeito, na realidade, hoje o nome já diz tudo, porque está frio, viu gente? Eu estou aqui agasalhadozinho, de casaco, mas estou sentindo. Prefeito, na realidade, qual é a dificuldade que o senhor está encontrando hoje com a Prefeitura de São Félix? Vamos mudar aí as perguntas para avaliar a entrevista. Com certeza. Vamos lá. Com certeza. A nossa maior dificuldade hoje é por ser um município pequeno, depender apenas de recursos que vêm da fonte nacional, que vêm de Brasília, e a gente sabe a instabilidade que instalou-se no nosso país, e que quem sofre com isso acaba sendo os menores municípios. Salgado de São Félix é um município extremamente pobre, e que aí nós tentamos, na medida do possível, trabalhar em cima dos programas, dos recursos federais, das emendas do governo do Estado, dos nossos deputados. Nós temos parlamentares muito ativos a nível de governo federal e o próprio estadual, mas que a gente vem, ao longo do tempo, tentando fazer aquilo que é mais necessário, e nesses sete meses tem dado certo. Nós temos que priorizar aquilo que realmente é necessário, muitas vezes não agradamos a todos, tivemos que fazer alguma diminuição de custos, enxugamento de folha, demissão de funcionários contratados e comissionados, mas, na medida do possível, temos caminhado e, acima de tudo, honrado os nossos compromissos. Eu estive aqui, visitando aqui em Salgado, e, na realidade, eu vi muitos comentários ao seu respeito, comentários, sim, de bem, pelo trabalho, pelo salário em dia dos funcionários. Outra coisa, prefeito, é a educação hoje em Salgado, porque, realmente, eu já estive por aqui, já várias vezes, com a dona Loura, no qual o senhor conhece a dona Loura, prefeito cara, já estive por aqui. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da educação também, o senhor que foi secretário de educação. Pois é, recentemente eu estive em Brasília, tentando angariar alguns recursos para algumas áreas mais específicas, no setor de habitação, no setor de saúde, e, principalmente, na educação. A educação que é a base de tudo, é o pilar, é a sustentação, né? E aí, a educação de Salgado, hoje, está sendo capitaneada por uma professora de carreira do nosso município, juntamente com uma equipe muito coesa, e que vem, realmente, de fato, dando continuidade a um trabalho que foi iniciado desde 2009, na minha gestão, enquanto secretária de educação, e que aí ela está dando prosseguimento, seguindo o mesmo ritmo, a mesma conduta, tratando todos por igual, e, acima de tudo, cobrando as obrigações, mas, acima de tudo, podendo ofertar os direitos de cada um dos profissionais que trabalham na Secretaria da Educação. Então, prefeito, eu quero lhe parabenizar por esse evento que está sendo realizado, parabenizar também pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua participação diária na comunidade de Salgado de São Félix, e nos municípios vizinhos. Então, eu quero parabenizar o senhor por isso, e parabenizar também por essa festa, porque a gente nunca fica de fora, não se encontre o seu freio, tanto em Pirauá, como aqui, como em qualquer lugar, a gente está sempre junto. E nós nos sentimos bem em estar aqui em Piradão, então, parabéns pelo seu trabalho, ficamos felizes por isso. Eu que agradeço aí, essa parceria da Equipe Maluca, sempre presente nos nossos eventos, é uma satisfação muito grande, é uma parceria que dá certo, tenho certeza que muitos eventos, outros virão, agradeço imensamente a presença de vocês, curtam a festa, aproveitem bastante, e, desde já, convido para as próximas que virão. Com certeza, a gente vai estar junto, se Deus quiser, eu passei um mau bocado, mas estou de pé, com o pessoal da Equipe, mas estamos de pé. Então, quero parabenizar o senhor por tudo, e desejo que Deus ilumine o senhor, e cada dia lhe dê força para superar os obstáculos que vêm, que no nosso dia a dia, sempre estamos presentes, e sabemos que, obstáculos virão, dificuldades virão, e nós temos que enfrentar isso. É verdade, com o que Deus ilumine o senhor. Amém, nós todos. Obrigado, prefeito. Prazer, viu? Obrigado, prefeito.